Oi gente, boa noite. Tô aqui pra conversar com vocês sobre a minha dificuldade, tanto de sexta como de hoje, na gravação dos vídeos, porque tanto eu quanto meu filho estamos com alguns probleminhas de saúde que logo logo vão se resolver. Só pra esclarecer, eu há um ano coloquei o Dio Mirena e foi muito difícil a adaptação. Primeiro mês eu ia parar direto no hospital devido a muitas cólicas e acabou por formar cistos nos meus ovários. Formou um cisto há seis meses no meu ovário direito e agora eu vou fazer o exame porque parece que formou no esquerdo também. Então, eu tenho sentido muitas dores, muitas coisas, muita cólica, muito mesmo. Pra quem já teve filho, as cólicas são algo bem semelhantes, as cólicas de contração, que é uma contração uterina bem forte. Então, pra ajudar ainda no começo do ano eu tive uma bactéria, que se alojou no meu estômago, que é uma bactéria perigosíssima. Esqueci o nome dela, gente. Então, eu também tô em tratamento dessa bactéria e hoje, vocês sabem, né, vocês que têm acompanhado o meu vídeo sabem que o Rafa tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele deu medicamento, ele tem uma certa dificuldade de ganho de peso e hoje, através dos exames dele, eu descobri que ele tá com um probleminha na tireoide também e ele ficou doente hoje, o dia inteiro, tanto que eu não consegui trabalhar e tudo mais. Ó, tão ouvindo lá, né? Já tá chamando. Mas então é isso, pessoal, só pra justificar que eu não consegui fazer nada por causa disso, tá? Mas eu prometo que em breve eu já tô retomando com os assuntos. Obrigada, tchau, tchau!